Olá, Manu! Onde você está? Estamos em São Paulo! Uau! E, pela primeira vez, estamos testando um Airbnb. Toda vez que a gente vem pra São Paulo, a gente sempre fica em hotel. Hotel. Tem o café da manhã de hotel. Nossa, o café da manhã de hotel, nossa, é a melhor coisa. Porém, todo mundo fala, fique em Airbnb, Airbnb é mais barato, que não sei o quê. Airbnb é tipo, a pessoa tem um apartamento parado ou uma casa e ela meio que aluga pra você por uns dias. Ah, agora eu entendi! E o apartamento é muito fofo, é a coisa mais fofa do universo. Muito fofa. E não só, de onde que a gente acabou de chegar, amor? A gente acabou de chegar do Google. Távamos lá no negócio do YouTube. Um evento, olha o meu look, olha o meu look. Tirando selfie hacks. O look parece um cinema. E os nossos autógrafos. Esse bairro aqui passa avião, dá pra ouvir? Toda hora passando avião. Enfim, hoje a gente experimentou uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. O quê? Leite de amêndoas. Gente, eu amei leite de amêndoas. Como que eu ordenho uma amêndoa? Não sei! Tipo, eu sei como que eu ordenho uma vaca, apertando nas tetinhas da vaca. Mas, amêndoas, não tem tetinhas pra você apertar. É sério, eu nunca tinha tomado leite de amêndoas. É boa, é docinho, é gostoso. Tinha lá no YouTube, eu falei, vou experimentar. Aí eu coloquei junto com leite, igual vocês sabem que eu adoro. Café. É café junto com leite. Eu tô com vontade de comprar leite de amêndoas agora. Só que é caro. É caro? Sério? Também imagina o trabalho pra ordenhar uma amêndoa. Gente, é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso o leite de amêndoas. Só de lembrar, eu quero mais. Eu quero mais leite de amêndoas na minha vida. E olha só que coisa mais fofa que tinha. Ganhamos um presente fofo. Obrigado, YouTube, viu? Muito obrigado, eu amo você. Ele ficou meio amassado que veio na bolsa. Isso aqui é um cupcake, tá? Olha isso aqui. Isso aqui, nossa amor, o logo do YouTube tá amassado. Todo aqui fica amassado. Coitado. Eu comi um desse, o Gabriel não comeu ainda. Nossa, a Manu com fome atacou. Ela já comeu um desse, tá? Ela pegou outro. Ela tava comendo isso aqui. Esse é seu, mas se você quiser me dar. Aqui também esse, que eu já comi um. Só que eu tava comendo muitos hamburguinhos. Eu não tava querendo muito desse. Ai, a comida do YouTube. É muito boa. Devíamos ter filmado. Aí a Manu tava comendo o cupcake dela. Eu falei, amor, me dá um pedacinho. Ela virou assim pra mim. Eu falei pra ele ir lá e pegar um pra ele, que aquele era meu. Olha aí. Eu nem dividi a comida. Eu vou pegar um pedaço desse. Pilantra. Ok, vamos fazer o nosso tour. Pra começar, as anfitriãs, que é o nome que chama, né? Da pessoa que aluga aqui pra gente. Nossa, muito fofo aqui. O ambiente é muito arrumado. E ela deixou, sabe o que? Deixou chocolate pra gente. Olha aqui. Que a gente já comeu, né? E olha essa decoração. Eu tô apaixonada por essa decoração. Muito fofa. Tem essa mesinha aqui, ó. Mesinha. Que está cheio de tranqueiras. É, a gente já encheu de tranqueiras. Olha isso aqui. Não, olha esses quadros. Olha isso aqui. Eu amei. É muito também. Olha que fofo os quadrinhos. É muito fofo. É cactus. Aí aqui tem a janela. Olha, mando fazendo um tour pelo apartamento. Aqui tem a janela. Olha a vista, gente. Olha que vaso diferente, ó. Olha o tanto de prédio que tem pra cá. Tem prédio pra lá. Tem prédio pra cá. Vamos desbilhotar? Ó, dá pra dar um zoom e ver as pessoas lá do outro lado. Ó, mais um avião. Olha lá o avião. Olha o avião. Olha o avião. Olha o avião passando. Tá vendo o avião? Passou. Já se foi o disco voador. Nossa, ele para muito perto. Que perigo. Não, gente. Eu não tenho medo de avião, não. É só uma zoeirinha. Ou será que não? Continuando. Tem cheirinho gostoso. Vou falar a verdade que esse apartamento tá mais bem decorado que o nosso. Pior que tá. Mais decorado que nossa casa. O dilema que é a decoração. Até hoje a gente não acabou. Olha essa cozinha, ó. Aqui tem duas mini geladeiras fofas. Não tem uma geladeira grande, mas temos duas pequenas. Tem forninho, tem micro-ondas, tem armário. Tem pia. Não, será que pia louca? Não, não sabe nem mexer. Será que isso era bebedouro? Não. Ih, eu não sei pra que que serve isso. Ô, gênio. Ah, aqui é pra um lado, ó. Aqui abre e ali abre. Que mágico. Esse abre esse e esse abre. Ah, morei tudo na minha mão. Isso aqui é muito funcional. Você nem precisa torcer a mão e doer a mão. Você viu? Amei. Hashtag amei a torneira. Olha esse banheiro que chiqueza. Olha, sou eu. Tem uns papel higiênico que é muito importante. Chuveiro também. E aqui temos o quarto. Olha o quarto. Olha essa decoração também fofa. Como assim? Não consegue, né? Tem que girar. Ô louca, Luísa, girar. É, ó. Você controla a intensidade dela. Olha isso. Tem um... Alce. Não, acho que esse é o viado. O alce é diferente. Atrás tem árvores. Atrás tem árvores. Ah, mas tá muito fofa. Tá mais bonito que nossa casa isso aqui. Com certeza. Dona desse apartamento, você decorou muito bem, tá? Tá de parabéns. Sei lá se você vai ver isso. Provavelmente não, mas tudo bem. Gente, minhas pernas estão muito doendo. Foi um dia bem cansativo lá no Google. Mas bem legal. Falamos com outros youtubers. Falamos com outros youtubers muito legais. Testa da Manu. Não filmamos porque hoje foi um dia mais de interação. Hoje foi um evento mais fechado. Só para animadores. Para youtubers. Não dava muito pra gravar e tal. Ó, outro avião. Tá passando avião aqui toda hora. Agora eu entendo porque alguns youtubers daqui de São Paulo reclamam dos barulhos de avião que passam. Acho que a cada 5 minutos passa um avião. Toda hora. Ah, a gente já passou na padaria e comprou umas águas, viu? Comprou um pãozinho também com presunto para comer amanhã cedo. E talvez agora. Porque daqui a pouco vai dar fome, né? Já tá dando. Manu vai ficar aquele Manu com fome. Vocês já conhecem os estados da Manu, né? Não vou não. Eu tô bem agora. Tá Manu normal? Eu tô passando por uma aventura. Quando a gente vem pra São Paulo é muita aventura. Você tá cheirosa. Eu tô... O nome disso é perfume. Eu tô cansada. Eu quero mais leite de amêndoas. Experimente leite de amêndoas. A gente nunca tinha experimentado. Esse é um vídeo para revelar o meu amor por leite de amêndoas. Que mal conheço, mas já considero. Ah, tem alguma coisa diferente que a gente comeu hoje. Nossa. Nossa. Isso aqui, a moça do YouTube falou pra gente que é chocolate vegano. Chocolate. É sem leite. É sem leite. Tem gosto de chocolate. Sabe chocolate amargo? Que não é tão doce? Ele é mais seco, né? Menos gorduroso. O nome vegano acho que é só pra ser chique, né? Eu achei chocolate vegano viés de Vegas. Eu comi outra coisa vegana. Vergana. Esse aí tava ruim, tá? O hamburguinho de carne? Tinha acabado, mas a gente foi. Ó, avião. Quantos minutos deu desde quando passou aquele avião pra esse avião, Matheus? Acho que foi um. Nos informe. O primeiro avião passou aqui. Mas é isso. Ó, outro avião. Tá passando avião aqui. Tá. Ah, depois foi aqui. Ó, avião. Ah, deu dois minutos e vinte e três segundos entre um avião e o outro. Meu Deus do céu. Aí tinha os hamburguinho de carne com bacon e queijo. Tinha um monte assim, só que tinha acabado. Aí, do lado, tinha outro hamburguinho, só que ele tava com uma cor meio diferente. Eu falei... Mais claro assim. É, mais pro vermelho, sabe? Falei, que raios é isso? Não, mas antes daquele tinha o peixe. Tinha um hambúrguer de peixe que eu nem peguei porque... Não, hambúrguer de peixe eu acho que não sei. Não vai ser muito bom, não. Eu peguei o outro. Mas eu peguei e tava gostoso, viu? Tava de bom de peixe? Sim. Sério? Tava. Aí eu peguei o outro e falei, tá, vamos pegar isso aqui. Aí eu dei uma mordida. Sabe do que que era hambúrguer? De beterraba. Quem que faz hambúrguer com beterraba? Lembra quando eu fiz o bolo de beterraba? Ah, que nojo. Ó, ele tinha odiado o bolo de beterraba que eu fiz. Beterraba eu gosto muito, mas hambúrguer eu quero carne. Eu não quero beterraba, hambúrguer de beterraba. Você não serve pra ser vegano, amor. Leite de amêndoas. A vaquinha é tão gostosa. Ah, lá também tinha uma água. Uma água com gostinho de canela. Tinha limão. Tinha suco de melancia, nossa, muito bom. Suco de melancia, esse aí eu não tomei. Batata frita. Eu comi batata frita. Eu comi batata frita. Tinha uma monja. Tinha um pão de queijo. Um pão de queijo. Uma monja. Não sei se vocês conhecem aquela youtuber MonjaCoin. A gente gostou da palestra dela. Ela falou sobre ansiedade, correria e que a gente tem que... Pausar, meditar. Sabe? Dá uma pausa, assim. Porque se você não sabe, a vida de um youtuber é muito corrida. A gente corre pra todos os lados, tem que postar vídeo, tem que gravar, tem que editar. Aí tem que ver comentário, tem que... É que vocês veem... O resultado pronto, né? Só a parte boa de gravar vídeos. E não entende como que tudo isso aqui dá muito trabalho. Muita dor de cabeça. Então muitas vezes a gente tá correndo, fica nervoso, fica ansioso, fica às vezes... Mas só queria dizer que o carinho de vocês faz valer tudo a pena, viu? Ah, com certeza. Aí basicamente ela falou pra gente sempre... Dar uma respirada, assim. Faz esse exercício muito bom. Serve pra você também. Mesmo que você não seja youtuber, você faça qualquer coisa da vida. É bom pra você se sentir presente, sabe? Você... E vai ficar toda hora fazendo isso. É bom, relaxa. Traz você de volta pro presente. Porque às vezes você tá tão corrido, você não consegue ouvir os seus próprios pensamentos. Aí você... Não, pera... Ok, vamos continuar. Eu tô ficando com sono. É, eu também. Agora vai a Manu com sono. Ah, eu gosto da Manu com sono. A Manu com sono é fofo. Não, a gente acordou hoje... Quatro e... Quarenta e cinco. Quatro e quarenta e cinco da manhã. Pra chegar, pegar o ônibus às sete, chegar aqui às onze e pouco. Aí eu fiz essa maquiagem linda, ó. No ônibus em movimento, porque eu sou muito... Mas agora eu tô muito cansada. Eu preciso de um banho e dormir. Então a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve aí, vai. E beijos com bluminhas. Beijos com bluminhas. Tchau.